Agora vem cá, Lissa, vem cá, não, não se preocupe, vem cá, vem cá, vem cá, Lissa, vem cá, vem pra cá, Lissa, vem pra cá, vamos lá, Lissa, pega o microfone, não, depois de dar o microfone, vem cá. Bem, Lissa, a sua carreira artística começou profissionalmente com o Grupo Rouge? Não, eu cantava já antes profissionalmente solo, mas aí eu me inscrevi no concurso e fui pro grupo. Mas aonde você apareceu mesmo foi no Grupo Rouge? Nacionalmente sim. Então, o Grupo Rouge eram cinco meninas? Cinco. É, agora você tá trabalhando no teatro? Tô. Tá fazendo Miss Saigon? Tô fazendo musical. E que teatro é? Teatro Abril. Aonde é que fica isso? A Brigadeira Luiz Antônio. As sessões são em que dia? Eu faço as sessões de quarta, sexta e as sessões noturnas do final de semana. Quem é o empresário lá, sabe quem é? Não, o empresário. Diz aí que eu fiz propaganda dele no programa, eu quero dois ingressos. Tô avisando, tô avisando, hein? Tá bom. Você já gravou quantas músicas? Ai, quantas músicas agora eu não vou saber dizer. Não sabe. Já gravou cinco discos. Qual foi o maior sucesso do Rouge, lembra? O maior sucesso, acho que foi o anjo, o ragatanga. Ainda lembra? Acho que foi os dois maiores sucessos. Como é que é o ragatanga? Canta. Legal, legal. É boa, é boa. Todo mundo conhece. Qual é a outra? Um anjo veio me falar. Legal, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Agora sozinha, não gravou nenhuma. E agora? Não, não, eu tava gravando, aí eu entrei e não me saiu. Tava gravando? Tá. E qual que você tava gravando? Canta aí um pedacinho. Não, eu não posso cantar, porque a gente não... Ninguém conhece. O que você vai cantar agora? Agora eu vou cantar uma música da Marisa Monte. Uma música da Marisa Monte. Como é o nome da música? Bem que se quis. Bem que se quis. E você é toda fresca, assim? É, não. É porque eu não canto muito essas músicas. Vai, 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 entra. Bem que se quis. Bem que se quis. Depois de tudo ainda ser feliz. Mas já não há caminho pra voltar. O diretor Luiz Bento, ela está aqui perguntando. Onde foi, galera? Ô, Luiz Bento. O que a música bem se quis, o caminho é no plural. Ela disse o singular, caminhou. Gente, a letra é que você tava lá atrás. Pois é, então até logo. Mas não vai embora ainda não. Vou te dar uma nova chance. Auditório, ela tem boa memória. Ela canta bem. Deve continuar cantando. Deve continuar cantando. Vai pra lá, vai pra lá. Vem você pra cá, Franca Guiá. Vem você.